Luciana Soares, secretária de Agricultura e Pesca. Gostaria que a senhora falasse sobre este projeto. O que é o projeto e como essas mulheres vão ser beneficiadas? Qual é o público principal dele? Na verdade, o público principal desse projeto são as Camaradeiras de Pouco, da cidade de Caxias. Agora, agora. Agora, agora. Na verdade, esse projeto, o público principal dele são as Camaradeiras de Pouco, da cidade de Caxias. No ano de 2019, nós fomos procurados por uma pesquisadora, que estava desenvolvendo uma tese de doutorado. E a principal função dessa tese é a intervenção econômica das Camaradeiras de Pouco. Então, eles fizeram uma intervenção para que essas moças e mulheres que trabalham o Camaradeiras de Pouco diariamente tivessem uma melhor qualidade no seu trabalho. Desenvolveram uma mesa ergonômica, que essas mulheres, elas fiquem com uma postura mais adequada e trabalham assim, de certa forma, a saúde pública. Então, assim, depois de fazer essa série de pesquisa, tem a parte de beneficiamento do produto, ou seja, agregar valor a esse produto para que seja feita a sequência de forma correta e, no final, além de ter uma melhoria na saúde, também agregam valor e tem o mais novo produto. O processo todo foi esse. Hoje aqui, elas vão produzir sorvete, é isso? Isso, de Pouco Babassu. Legal. Todo curso de agregação de valores é o material estudado, no caso, o Pouco Babassu. Já tivemos cursos de fabricação de escoitos, agora sorvete, tem a questão do mesocarco. Então, tudo é agregado ao produto que elas, dia a dia, vem trabalhando, que é o Pouco Babassu. Quantas mulheres nesse primeiro momento? Nesse curso de agora, são seis mulheres. Essas mulheres são apenas representantes, porque nós não podemos, nesse momento, aglomerar pessoas, né? Então, elas são pessoas que vão difundir a ideia disso aqui e passar para as suas comunidades. Mas já são mais de cinco comunidades trabalhadas, são cinco cursos, distribuídos dentro da cidade de Caxias e eles vão, à medida do possível, sendo adequados, de acordo com o que elas vão respondendo aos pesquisadores para que, da melhor forma possível, esses postos sejam construídos para beneficiar a meditação da saúde. Obrigado.